E que eles participem, porque é maravilhoso Você vê uma criança de um aninho, dois aninhos Brincando, participando, correndo Quando eles ganham, eles vibram Tá entendendo? Olha, não tem coisa melhor Do que você ser assim, do que você conseguir fazer Isso, porque é muito legal Existem situações que a gente passa Que a gente faz, que assim Tem passaram alguns perrengues, entendeu? Sim, normal da vida, né? É, mas graças a Deus Mas graças a Deus Eu vou contar uma situação aqui Que aconteceu comigo, não vou dizer a cidade Quando eu tava Na metade do show, o caba chegou pra mim Vamos ali que eu vou lhe pagar, aí eu entrei no quarto lá E os dois filhos dele, os dois filhos dele ficou na porta E eu entrei mais ele, quando eu cheguei lá E aí, a festa é boa, tá ótima, já comeu? Já, já bebeu? Já, se divertiu? Digo, muito, pronto, então pode-se embora Digo, peraí, que eu não vou receber não, é? Se você for pra comer, eu comei em casa É, você veio comer, eu bebeu, se divertindo Quer receber? É, não, meu filho Quando ele puxou a camisa Eu estava com revólver Desse tamanho Aquele não era um 38, não era um 42 Ele estava com revólver? Aí, quando eu vi, não Já não tá mais quem quer pedir dinheiro Aí já fui saindo de fininho, de fininho Aí fui, quando eu cheguei lá, desligo o som agora Para o som agora, que nós vamos embora E o som ia ficar até um pouco mais, né? Quando eu desligo o som, já vem a dona da festa Ah, parla, o que foi? Igual, aconteceu assim, assim, assim Só que é assim Vocês não me conhecem e eu sou palhaço, mas não sou besta Aí liguei pro Zome O Zome foi lá, era uma cidade mais ou menos próxima Que fazia parte daqui Da companhia daqui Sempre menos os homens chegarem lá Você vai pra levar Todo mundo que estiver armado Eu digo, só vai levar aquele velho ali Pronto Agora sim, foi uma situação Que sacanagem Que sacanagem Queria ser autoridade com a arma Aí pronto Então a gente passa por isso As pessoas pensam que a vida da gente é uma maravilha Que você vive só da palhaçada Lógico que é Porque o amor que eu tenho Pelo que eu faço Supera tudo isso Eu já fui trabalhar doente Eu já fui trabalhar com pessoas que eu amava Que tinham falecido naquele mesmo dia Mas eu fui Eu fiz a minha festa E eu fiz o meu trabalho Agora, porque assim Quando você chega na festa O problema fica na porta da festa Você entra, faz o teatro Você é um palhaço Quando você sai, pode me dizer Eu tô aqui Aí você pega e ele volta Mas o palhaço não é quando entra É quando se maquia Também Na realidade Eu vou contar um segredo pra você aqui Eu vou contar um segredo pra você